A CIDADE NO BRASIL 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 Amo o aroma das flores Eu lembro sempre que os amores Vida encantadora e tres camisas Con tu sonrisa me faz soñar Pasou as horas, pasou os dias, pasou os anos Subindo a sol en chatita e me acho desentario Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Amo o aroma das flores Recuerdo sempre que os amores Vida encantadora e tres camisas Con tu sonrisa me faz soñar Pasou as horas, pasou os dias, pasou os anos Subindo a sol en chatita e me acho desentario Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Que bonito ver tu tienes lo de la vida Era mi amor Era mi amor Era mi amor El que andaba negando Un besito y un abrazo Un besito y un abrazo cada cuarto Ando rendido Ando rendido Ando rendido por tu enano corazón Dejo un jardín de brazo Dejo un jardín de brazo y la rosita 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 Me dedico la vida mía estoy solita Ando rendido por tu enano corazón Y la rosita 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 Dejo un jardín de brazo Y la rosita para nosso companheiro Carlos Fabel mais que assim como Charlie que era parte da agrupção de La Bateria e ele está com nós, hoje nos tocou despedirmos e queremos um minuto de aplausos, se nos podem brindar todos vocês, estamos com o coração roto, mas estamos de pé estamos com vocês, os Manda Junior estão com vocês e também para meu companheiro Juan também para ele, para eles, os aplausos de as peças fundamentais dos Manda Junior meu companheiro Juan que despediu o acidente também meus caros estamos aqui com vocês muito obrigada por seus aplausos agradecendo a todos e cada um de vocês por seu apoio a música segue, a vida segue e a música e querem bonita música, compadre e isso é assim, os Manda Junior com vocês e aí Amém. 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 A ver se no hay outras notas que por aí te ando enversando Quisiera ser aletito aqui em tu sombra recargar-me E a ser que caigo ou não caigo e mais nada por esclare-me E se a ser aletito ou alguns almentos calientes E assim saber se não tiendes por aí outros pretendientes Música De florequita derecha que yo quisiera estar colgando Música Y en las noches cuando duermas todos salir pa'l otro lado Música Tu és lo tierno, lo dulce que mi vida necesita E se você dorme por arrastrarle tus calletes E assim saber se porquê eles podem ir a todos pretendentes O Brasil, este é um tema de la rendita para vocês Seguimos com o tema de cada dia para complacermos a todos E a gente quiere guapago e nos vamos a complacer com a lei de muito guapago E isso foi nascido com a lei de muito guapago Música 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 O que é uma cumbia que está apresentando o tema de Flor de Doña com o pareja que é um grande êxito dos internacionais dos irmãos Banda, hoje com os Banda Junior, tentando de complazá-los a todos. Banda Junior, tentando de complazá-los a todos os me acuerdos de um amor que eu fiz em um tempo. Banda Junior, tentando de complazá-los. 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 Banda Junior, tentando de complazá-los a todos. Banda Junior, tentando de complazá-los. 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 Música 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 Aqui em 108 aniversário aqui em... Muita gente, muita gente. Saludos para Bodelio Tejo e os amigos do Grupo Invasión que estiveram amedizando este evento. Saludos para eles. Música 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 Música